E eu, como é que é, bros? Sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo de exploração Como vocês pediram muito mais Temos aqui Normando, Ruben, Marco e a lenda Legendboy Hoje vamos explorar um palácio Mas depois, mais pra frente eu vou explicar mais ou menos a história daquele Porque vocês insinuaram nos comentários que convém explicar um pouco a história do que íamos visitar Senão não faz lá muito sentido Verdade ou menteira? É verdade, sim senhor Vamos agora, à mala do carro, ver o que é que a gente está a andar Ah, caramba Pá caralho Ei! Ei! Uiii! Temos aqui, olha Tem whisky, mano Ai, não é, é pra si, mano Não, mano, juro que isto é pra si, olha Tipo, assim, mano, está a ver? Não, é, não, é Mano, olha aqui Trouxe relaxas, bebidas, trouxe queijo e fiamos Mano, queijo e fiamos, pão Não, não, não Reparem no turno, não, mano É outra salsichas, mano Ah, foi, mano Ah, foi Hoje é bem de férias Mas que eu, após que esteja, tu ias-te da ave E olha para isto! A Legend, olha a lanterna! Olha, somos só cinco! E caso falhe pilhas, ele já trouxe pilhas! Já acabámos de entrar e agora o Legend Boy vai fazer um pequeno resumo do que é isto aqui. Isto basicamente é um palácio que pertenceu a um antigo quando que era arquiteto. O que nós vamos ver aqui é muita arquitetura. E não vamos especificar o sítio nem localização. Para o pessoal não vir para aqui arma a merda e o caralho, não? Para não vandalizar mais do que o que está. Atenção, isto está em avançado estado de degradação. E não repitam isto também, ok? Nós somos profissionais. Temos o certificado de exploração e arquitetura. Se alguém souber e disser nos comentários eu vou apagar porque é useless também. Vem pessoal, está aqui. Pronto. Se separas cada janela. Olha, esta tem um arco perfeito. Aquilo era... Sabes aqueles vidros que dão cor? Pronto, é assim uma casa muito bonita. Sempre com muitas cenas. Arquitetura. Mas não é só isto. Isto é grande. Então é lá para baixo também. Vocês estão a ver? Caralho! Vem para o teto, mano. Aie, rapaz! Olha só! A própria casa é a... Tem que ser... É, é, é. Vê? 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 Olha! Deixaram vinho para a gente. Vê? Vê? É. Caralho! É uma peste de desleiro. Ele era o mesmo amante da arquitetura. Temos sempre que encontrar um morcego. O morcego. É um pássaro, coitadinho. Não apontem as luzes que ele fica cego. É um PJ. Olha o filho da puta. Olha só. Olha a elevadora. Olha as escadas. Olha. 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 So cute, man. Vamos subir, ver tudo, a ver se estamos livres. E deixamos as grutas. Porque este arquiteto fez umas grutas, mano. Porque ele curtia disso de Minas e assim. E fez uma. Então bora lá em cima para o mar. Olha. Olha aqui, pessoal. Ui, Jesus. Olha. Que porta gigante. Tem mais para cima? Tu sabias? Oh, mano. Estão de desaprover na casa. Tem. Tem. Vamos? Vamos. Vais à frente? Posso ir. Espera, deixa-se abrir aqui. Caralho. Vamos lá. Ih, olha isto aqui. Isto é muito arriscado ir para ali. Olha aqui. Está tudo aqui. Vem. Ei, Jesus. Aqui não tem nada. Vem, pessoal. Nós já vimos o andar de cima. E agora vamos ver o que tem aqui embaixo. Mano, what the fuck, mano. Mano, what the fuck, mano. Ai, oh, filho. Shhh. Amor. Eu nem acredito que trouxeste as sapatinhas, mano. Hã? Vai, 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 vai. Cá, vamos, caramba. Ai, oi. Ai, oi. Ai, oi. Ai, oi. Pessoal, vocês conseguem ver até onde isto vai? What the fuck? Se. E aí? E aí? E aí? Não se. Não se. E aí? Eu não fui? Afe. E aí? E aí? E aí? Oh Leita, vamos fazer o seguinte, tu a vais e se tu não encontrares nada a 30 segundos de viagem, vens para trás, terás um café com chocolate. Para mim é as 4 vegans, fãs chão. Nunca tivem nada deste género. Eu também, Jesus. Isto é quem é que eu estou falando e vi que esquece. Foda-se. Não aguentava aqui, não. Mano, ainda por cima havia um bebê, só as pernas do bebê. Então? Estão prontos para molhar as sapatilhas todas? Porquê? É que já não há pedrinhas. Ai... Se quiserem vir, vim já. O Legend Boy já foi lá e ele já veio que tem uma saída lá no fundo, por isso... Bem, já estou pronto. Opa, vamos molhar as sapatilhas. Mano... Eu também? Vai e em fundo! Mano, eu fui até quase o joelho, mano. Isto está indo e está cedo. É. Mas vamos entrar aqui. Agora vai para o freno. Ai, ai. Oi. Olha aqui, meu. Não. Caralho Esqueci Eish Eyo filho mano Eyo lindo EY WTF Eish Mano O gajo para fazer isto tudo debaixo da sua casa meu O gajo tem que ser meu maluco Esqueci Mano esta gruta me fodasse É que isto foi feito por ele mano É uma árvore É uma árvore Oh Sem cabeça Olha WTF Olha é uma saída aqui Não é uma saída gente Há uma entrada Esse é que é o problema Podemos ter evitado isto tudo É mano eu podia ter evitado melhor que as sapatilhas todas Verdade Se tivesse visto esta entrada Ainda tinha molhado as sapatilhas Leite Aqui ó Ai Estamos ao mundo Estamos ao mundo Mano E não sei se dá para ver os olhos dele no vídeo Ai Ai Mano Mano Tem que gravar com isto Espera aí Leite Boa ou calma Bem pessoal Chegámos aqui ao fim Da nossa viagem Da nossa aventura Que foi até agora A melhor E nós já estivemos indo Em um sanatório fodido Já estivemos em um aquaparque fodido Mas isto mano Jesus Mano Do caralho mano Quem Mano O arquiteto que fez esta merda meu Jesus É preciso ter muita imaginação É que a cena É que ele fez Uma gruta de propósito Aquilo não é uma gruta natural Inectamente Ele fez uma gruta de propósito Para aí ter Aquela cena gigante Tudo feito por ele mano É uma cena mesmo incrível mano Esquece Não Nem quero imaginar como é que era aquele na altura mano Eu adorava ver aquele aderitinho É um luxo Aquele perfeito Não devia ser incrível Não devia ser tipo cheio de grilo e o caralho mano Estava lá as pernas Morcegos Espero que vocês tenham gostado Eu curti bué Fui um pouco assustador na parte da gruta Porque a gente fica naquela tipo Se esta merda cair Adeus Tipo como é que eu vou uploadar o vídeo Exato Eu cada vez que dava Eu cada vez que a gente virava para um lado Eu tinha na motomóvel Eu vou dizer esquerda Direita Esquerda Direita Ao voltar para trás Não portanto ao voltar para trás Era só o olhar para trás Se houver pessoal a denunciar este local Eu vou apagar nos comentários Porque estes locais não são para ser expostos Mano e tem os pés todos molhados Todos ensupados Mas olha Mas olha Ah é? Desculpa Eu já nem sinto Espero que vocês tenham gostado Vamos arrebentar pelo menos Os 40 likes neste vídeo Fiquem bem bros Peace Eu já estou Eu já estou Eu já estou